Marta Melro partilha vídeo da filha comer e afirma, não somos fundamentalistas. Marta Melro tem partilhado vários momentos da filha e, depois de se ter mostrado a comer um hambúrguer às escondidas, publicou um vídeo a dar comida à colher. Nas historias, a atriz escreveu, apesar de fazermos BLM, alimentação em que se dá aos bebés pedaços de alimentos para serem comidos à mão. Não somos fundamentalistas, também damos comida à colher. A vossa comidinha foi uma super descoberta. Tudo biológico, sem sal, açúcar ou conservantes, fica a sugestão não pedida. Nas imagens, a Aurora mostra-se deliciada com a comida e Marta Melro rei-se do comportamento da filha, quando ela adora alguma coisa que está a comer atira a cabeça para trás e fica a saborear. A Aurora nasceu em agosto e é fruto do relacionamento de Marta Melro com Paulo Vintém.